E tamo de volta com mais Batemkaitos Eternal Wing and the Lost Ocean Pessoas, eu disse que farmaria e pegaria nível 30 com os personagens, não disse? Porém, eu botei todo mundo no 26, 25, né? Que eu acho que é o nível que a gente vai poder fazer a próxima parte do jogo sem problemas Bom, vamos lá! Para Fortaleza Imperial Não se esqueçam de curtir e comentar Eu queria falar uma coisa Não é porque eu estou deixando de trazer os episódios todos os dias Que eu não estou mais jogando o jogo Eu estou jogando o jogo Só que eu estou jogando ele aos pouquinhos Porque a aceitação de vocês não é muito boa Eu faço um vídeo de Total War Eu faço 60 views, 70, 100 Eu sei que se eu investir em Total War no canal Eu vou agradar uma audiência que adora Total War Mas eu não quero abandonar os RPGs porque eu sou apaixonado por eles, né? E, né? Comentem aí, tentem ser mais... Presentes nos comentários de Baten... Nos vídeos de Baten-Kaitos Tentem aparecer aí mais Que eu trago mais o jogo diariamente, né? O pessoal do Total War comenta quase todo dia É uma briga entre vocês aí, mano Total War versus RPGs Briguem aí! Vamos lá! Vamos lá para o quarto da menina E vamos ir na nossa viagem Cadê? Eu sempre esqueço onde ela está É do outro lado Eu peguei um cadinho só com os bonecos E botei umas cartinhas ali E fiz um básico só Simbora! Para a Fortaleza Imperial Está todo mundo pronto para sair? Podemos sair quando você estiver pronto Olha! Vamos para lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Time to leave! Vocês estão prontos para sair? Então vamos Acho que é a partir de agora Que o jogo vai nos dar a... O controle dos bonecos Para a gente ficar voltando nas áreas, não é? Talvez não agora Talvez mais para frente, né? Mas seria legal Olha só... Ah, não posso controlar algo O jogo está controlando sozinho Vai chegar o momento em que o jogo vai nos deixar Controlar o nosso barquinho Aí a gente vai poder fazer side missions Mas não é agora não Agora a gente está chegando em Alphard Capital do Império Eu me surpreendi positivamente com Batemkaitos Desde o primeiro momento em que eu parti Para jogar esse jogo Eu... Eu acho ele muito legal Mentaka, capital imperial E sobre as views, né? O motivo de eu não trazer esse jogo todos os dias É porque se eu ferrar muito o algoritmo E eu não fizer view Eu vou ferrar a entrega Isso é meio ruim E aí para não prejudicar os outros vídeos Eu não posso ferrar o canal, né? Bem-vindo, Lady Melodia Bem-vinda Lady Melodia Por favor, venha por aqui Muito obrigada por me receber, senhor Fadro Minhas desculpas por visitar sem aviso Ah, por favor Você sabe que você sempre será bem-vinda aqui Infelizmente o imperador não está no momento Mas... Eu ficaria feliz se você pudesse ficar para uma xícara de chá Parece que eles se foram Vamos... Vamos descobrir o que o imperador e o Diácomo estão fazendo E se não encontrarmos eles? Então deveremos ir para minha residência Ambos meu irmão e irmã são soldados Eles devem saber algo Você tem certeza que isso é ok? Que está tudo bem? Não temos que ir se você não estiver confortável, Liud E se algo acontecer Sua família terá problemas Está tudo bem Além do mais O tempo está ficando curto enquanto a gente fala Então o que estamos esperando? Eu não sei se eu levo... Olha lá, os guardas não me atacam, não? Sai daqui, eu não falo com bárbaros Que isso? É o Império Romano? Ah, eu estou cheio de pedrinhas, galera Eu dei uma pequena grindada Eu queria mostrar para vocês aqui, ó Olha quantos... Aqui, ó Corona, Austrális, Capricórnios, Hércules, Cepheus Eu vou entregar aqui na igreja Na Church E vamos dar uma olhada no que a gente ganha aqui Porque eu fiquei farmando um pouquinho Mas eu não me lembrava Eu vou te dar todos os fragmentos aqui Oh, obrigado Parece Corona, Austrális, Hércules, Cepheus, Capricórnio Estou muito grato Você se importa de eu adicionar o mapa? Vai lá Vai lá, velho Vamos ver como é que vai ficar o mapa agora Enquanto isso eu vou beber uma água Constelação restaurada Corona, Austrális Está ficando maneiro o mapa, não está? Está faltando o meio dele Hércules Muitas constelações foram restauradas ao mapa Para ser honesto Eu não pensei que muitas poderiam ser restauradas Eu devo a você Muito obrigado Ó Por favor, pegue isso Golden Anklek Vamos continuar a restauração Caramba Ah lá Botou mais uma ali Cepheus Olha Capricórnios É tudo que podemos restaurar Caramba, o mapa está ficando cada vez mais legal Ah 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 lá Ah lá Ah lá Tá bom, obrigado aí, velho Ah Ok Ele me deu um Golden Anklek Isso aí tem para menina, não é? Para bruxa É, ó Caramba Para Shelly Ah Ah Eu vou trocar a party Eu gostei do Mizuchi Ele não é ruim Ah Acho que eu vou estar levando o Mizuchi, vai Vamos levar o Mizuchi e a E a Savina Porque ela é muito boa Depois eu troco para Shelly Para ver se ela ficou mais forte com o Golden Anklek A capital do Império é bem desenvolvida, né? Olha para esse motor É o maior É a maior tecnologia do Império A nação mais desenvolvida do mundo Rumores dizem que A divisão de desenvolvimento está fazendo uma arma secreta Eu ouvi que o poder dela é tão forte que É igual aos deuses lendários de tempos antigos Tecnologia pode rivalizar com deuses Esse é o temerário poder do Império Caramba Olha Se eu conheço o Kuzma Ah Aquele lá em Percade Ele é meu pai E daí? Não Eu não estou em Não Ele está em condição crítica Só alguns dias de vida Tem certeza? Ah não Eu tenho que voltar Eu não posso voltar A não ser que eu te dê minha assinatura Olha Ah lá Mais um filho do Kuzma Doze de trinta e um filhos Ah Casinho Deixou a esposa em casa e foi trabalhar na cidade Cara Depois que eu terminar Eu vou vê-lo Legal Eu preciso voltar mais tarde E fazer um montão de coisas, né? Que ficaram para trás Tipo falar com todos esses bichinhos Coisas do tipo, né? Do gênero Missões secundárias Quando o jogo me der o poder de voltar, eu volto Ah lá, os gatinhos? Ó Fluff 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 Nome do bichinho Caixa cheia de comida de pet Viking Helm Helm de viking Legal Tudo bem aqui É só para mim Para o Gibari É só para mim Para o Gibari E para o outro cara Para o Para o Lute É só para os machos do grupo Deixa eu ver O que eu posso usar no lugar aqui Água mineral Eu vou tirar Ela só cura veneno E está bom assim O que mais tem aqui? Chamas Eu não preciso de chamas, não Vamos falar com a senhora da casa aqui Viver calmamente como isso Não ter que se preocupar em ficar velho Não seria possível sem o Império O que? Minha Que a paz prevaleça pelo mundo via as regras do Império Como assim o povo do Império não fica velho? Não entendi Fala comigo aí velho O Imperador parece estar planejando algo em segredo Usando o esquadrão de assassinato para trabalhar sobre ordens diretas O líder do esquadrão é um homem de coração frio Que dedica Que é dedicado ao Império Acho que o nome dele é Giacomo Os outros dois são selvagens Não sei como o esquadrão aceitou eles O grupo deles é verdadeiramente aterrorizante Mas me dá conforto saber que estão do nosso lado Acho que é por isso que eles trabalham sobre o controle do Imperador Caramba Até o povo do Império sabe que as pessoas são meio doidas, né? Aquele moleque zumbi E aquela mulher lá Eu não gosto daquela melodia Toda vez que ela vem pra mim Taca É sempre O meu Fadru que escolta ela Ah, as mulheres com ciúme lá Aquele homem que estava escoltando lei de melodia Que é o meu Fadru Ah, ele é tão bonitão Ele me dá arrepios por todo o corpo A força bruta do Giacomo É quente também É sexy também Mas Fadru é... É... É sensível Ok 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 Mulheres A mesma coisa em todos os lugares Ah lá, criança Oh, desculpa, garoto Ah, tudo bem, pequenininho Por que que vocês não civilizados? Estão colocando os pés na caloriosa capital do Império Saia da frente Eu sou uma pessoa muito ocupada Diferente de você Ou você acha que eu deveria sair do caminho? Caramba O quê? Aqueles que tem mais poder ficam em cima É como o mundo é Vocês são todos adultos Não me digam que vocês não estão cientes desse simples fato O povo como eu é muito educado E naturalmente talentoso Nós devemos governar o mundo E os inferiores como vocês Caramba Não foi um direito Não é um direito Mas um dever Mas um dever Que temos que cumprir Como as pessoas escolhidas Eu espero que essa pequena conversa Tenha feito você perceber Por que eu sou o culpado Sua raça pode compreender Tal fala Que criança arrogante Gostei dela O que é que foi isso? Vocês todos são ensinados a agir assim na escola, Liud? Não Eu fiz homeschooling Almarte Uma freira de órfãos Cuidou de mim Caramba Quer dizer Uma espécie de Um grupo Especializado Cuidou dele, né? Ó, uma loja Ó, lá parece um chinês o cara Deixa eu ver o que dá pra vender aqui Essa caixa de riquezas É só pra vender mesmo Todo o resto é besteira aqui Não tem mais nada aqui de bom Que tem a valor aqui pra vender Vamos ver o que ele tem pra comprar Tongue birdie Isso aqui é pro É pro Mizuchi Bamboo shot Não tem muita coisa boa aqui não Eu vou comprar só uns kebabs, né? Kebabe é ótimo pra curar a vida do boneco O resto eu não vou comprar não Eu vou Deixa eu ver 60 mil Vou comprar 6 mil, né? Pronto Fiquei pobre Vamos ver se isso é bom pro Mizuchi Eu acho que o Mizuchi já tem um item desse, né? Talvez esse seja o item de upar a classe do Mizuchi Upar o nível dele Ah não, esse é o nível 2 Ah, esse é o da língua O outro não tem a língua Beleza Um é o Dazed Birdie E o outro é o Tongue Birdie É um é com a língua pra fora Legal Eu tô achando a capital do Império interessante, né? Ó Ah lá, um holograma Ouçam, povo do Grande Império Cidadões de elite do nosso poderoso Império Pela natureza é nosso dever guiar O povo tolo de outras nações E governar o mundo com grande autoridade Contemplem nossos avanços científicos E força militar superior Somente os mais fortes sobrevivem E apenas os poderosos podem governar Todas as outras nações vão se curvar Diante da elite escolhida Ouçam minhas palavras, cidadões da capital imperial Eu sou Geldobleme Governante desse poderoso Império Devote em sua confiança absoluta Lealdade e obediência a mim Maloco? Parece que o povo... Deixa eu ver Ah, ele só repete Eu quero falar com as pessoas, né? Ah, não dá Ele... Não dá pra falar com as pessoas, não Quando eu clico pra falar com alguém Ele fica falando Deixa eu ver Um diário Um diário Mas não pôde escrever muito bem Então ela rasgou as páginas Eu queria escrever um diário bem escrito Então eu decidi Desistir Antes de começar a escrever Então eu vou ter que... Provavelmente eu vou ter que ajudar a criança A achar as páginas do diário Que ela jogou fora, né? Eu tenho que ter cuidado Enquanto eu digo isso Mas essa nação parece estar possuída Por algum tipo sinistro Por favor, tenha cuidado Especialmente já que você não é daqui Sobre a liderança do Império Especialmente recentemente O povo não tem agido normal Ah, olha Então o povo não é trouxa, não Oi, Liude O que aconteceu? Você tirou o dia de folga? Você vai ficar mais um tempo? Ah, o Liude tá na páginas Ah, sim Alguma coisa assim Uou, isso é ótimo Tem algo que eu queria te dizer, Liude Todo mundo tem me ignorado ultimamente Eles me perguntam se eu sou realmente do Império Eu disse pra eles que todos eles eram estranhos Eles não gostam de forasteiros E acham que são maiores do que os outros Ok, menininha Sou eu? Eu tô agindo estranho? Não Você é uma menininha bonitinha Ah, não tem nada pra fazer aqui Vambora O que será que temos aqui? Olha, soldados Coffin Shield Escudo de caixão Scale Male Deixa eu ver se dá pra usar o Coffin Shield Eu vou colocar nos personagens porradê Vou colocar nela Deixa eu ver 65, 53 Deixa eu ver 38 45 E esses itens E esses itens ruins aqui Essa atmosfera me lembra de operação da limpa em asa Tava tão quente Mas Eu nunca vou trabalhar na unidade dos lobos Dos lobos Dos cachorros loucos De novo Isso eu tenho certeza Eles são literalmente loucos Eles são uma força especial Feita dos melhores soldados do império Ok Então tinha aquele um soldado Lembra? Aquela chamada lei de morte Ela tinha o sangue tão frio Ela matava todo mundo Quando eu vi ela pela primeira vez Eu dei graças a Deus Por isso Por ela estar do nosso lado Ele deve estar falando da Savine A Savine deveria ser essa lei de morte Provavelmente Esse lugar deve ter sido um lugar Onde eles fizeram um massacre terrível E esses soldados se destacaram, né? A Savine deve ter fugido Dessa vida de soldado O castelo é o Nath Das nuvens caiu tão fácil E o povo diz que Ladekan É um governante sábio Que seja Obviamente ele não era muito bom governante Se eles tivessem seguido ordens Isso não teria acontecido Eles não teriam sofrido É Soldado é soldado, né? Soldado acha que seguir ordens É simplesmente o correto Quer dizer No contexto de soldado é o correto, né? Mas no contexto de pessoa civil Sentimentos falam primeiro O desenvolvimento da nossa arma secreta Já está quase cumprido Poder que pode rivalizar os deuses Todos saúdem o poderoso imperador Maluco, o povo está inflado aqui Ei, você ouviu as notícias? Parece que teve um problema em Diadema Eu ouvi que um pessoal se machucou pra valer Caramba, Diadema Sim Os cavaleiros reais Deveriam estar preparados pra batalha com o Império Em segredo Lembra? Daquele cara que causou problemas E foi exilado pra Diadema Parece que ele se voltou Contra o Império E tá trabalhando pro inimigo agora Ih! Você quer dizer aquele idiota que pegamos em Asa? E naquele incidente alguns anos atrás Aquele que se Que se voltou contra os seus superiores Ah, cara O que deu nele É inacreditável Como ele pode ter traído o próprio país E ficar do lado daqueles bárbaros Algumas pessoas só não tem o que é necessário Pra continuar com o Império De qualquer maneira São só maçãs podres É por isso que exilamos ele Eles tão falando do Liud? É o Liud que eles tão falando? O Liud é um exilado? Liud Por que exatamente você foi transferido pra Diadema? Você não acabou de ouvir os soldados? Tem um pequeno vilarejo chamado Asa No sul de Mintaka A unidade com a qual eu pertencia Foi mandada para arrasar o vilarejo Eu me neguei a cumprir as ordens E confrontei meu comandante Eu recusei a tomar parte naquela missão E fui mandado pra corte marcial por causa disso Mas por causa da minha família Que serviu o Império por gerações E eles me demoveram Ao invés de me matarem E me transferiram pra Diadema Meu irmão e irmã Eram oficiais de alta patente Operação limpeza em Asa Ok Chega de papinho por agora Hora de se mover Não dá pra ficar de conversinha Se a gente quiser salvar o mundo Rapaz Então é o Liu O Liu O Liu tem passado Tem história Eu pensei que ele fosse só um oficialzinho Trabalhando numa cidade pequena Alguma coisa grande vai acontecer logo Eu sinto Não consegue sentir A atmosfera Eu aposto que o Imperador vai fazer algo É por isso que eu tô tentando consertar essa máquina Antes que seja tarde demais Pra que elas possam ser úteis No momento certo Olha Tamo na parte de cima Eu queria explorar mais a cidade Antes de vir pra cá Mas como eu não sei pra onde tem que ir Eu vou vir direto onde eu acho que tem que ir Aí depois eu vou explorar mais Ah lá Será que essa é a casa do Liu Acho que não é não Vocês ainda tão vagando por aí? Eu não vou dizer mais nada Só volta pra sua própria nação E espere pela nossa ordem Carai que criancinha nojenta Adorei ele Meu filho Foi aceito no Exército Imperial Ele é excepcional Comparado às outras crianças da idade dele Ele é um babaca Senhora Agora meu marido e eu Temos que provar nossa lealdade Ah Mata a criança Você vai provar a lealdade Você não pode só entrar aqui sem permissão Sai fora O Império é diferente O Império não gosta que você entre na casa deles Eles tem noção de propriedade privada As outras pessoas são mais selvagens na história do jogo né Quando você vai nas vilas pequenininhas E você sai entrando Ninguém reclama de você entrar na casa deles Isso é engraçado Quanto mais desenvolvido é o povo Menos eles gostam que você entre na casa deles Engraçado Por isso que brasileiro recebe todo mundo bem né Brasileiro é um povo Um povo acéfalo Então a gente recebe todo mundo bem E não reclama Mas Esses povos mais desenvolvidos Não querem ninguém dentro de casa não Pera Não é aqui É quer dizer Tem que explorar É lá pra cima provavelmente É pra cá pra cima Que eu não fui ainda É bem como o Silvestre Stallone falou uma vez né O brasileiro você vai lá Faz um filme Explode tudo Eles te dão um macaco de presente O que esse cara tá fazendo aqui Eu vou deixar você entrar depois que eu brincar Ah tá Eles tão brincando no robôzinho Uou Você tá aí esse tempo todo Deixa eu subir A criancinha brincando Essa é a casa do Liud Você obteve um Slit Shout Isso é um item de defesa Pra personagens femininos Não é Ah é pro Mizuchi E pra outra menina Vou usar nela Pronto E aí meu velho Talvez Forasteiros como você Não saibam Quem é o gênio Quem é o gênio Que vive aqui Ó Aquele doutor desenvolveu O primeiro Winglet imperial E a famosa aeronave Chamada Goldoba Mas como pode saber Tem uma linha tênue Entre gênio E absoluta insanidade Ele se tornou Obcecado com algum tipo De pesquisa Noite após noite Ele performava Essa pesquisa Em segredo Em uma dessas noites Uma grande explosão Engoliu o laboratório Em chamas E levou a vida Do doutor embora Isso foi há 10 anos Atrás A obsessão dele É dita que era Uma das mais temerárias E proibiram Aquele tipo de pesquisa Até mesmo hoje Ninguém pode falar Sobre aquele doutor Caramba Legal Que ele compartilhou Essa história com a gente Será que esse doutor Era o avô do Kalas Que criou a asa do Kalas Olha lá Torta de maçã Uai Quem é que pode comer isso? Ó Que ele não é um item De comer? Não é de comer Esse item? É comida Ah Comida Comida Dá XP Pra todo mundo Vamos usar no Mica No Mizut Ou vamos usar na Xélia Vamos usar na Xélia Pronto Agora Ah Deu um pouquinho XP Não foi muito XP não Vambora Legal esse velho Ter compartilhado Essa história com a gente Então foi um Cientista brilhante Que fez tudo Isso aqui ser possível Ó Mudou a rua Mudou Nossas máquinas São Muito convenientes Até mesmo Os mais velhos Podem andar rápido Sem precisar Se preocupar É O vilarejo É chamado Asa Não confunda As pessoas de lá Com os cidadãos do império Asa Rejeita a gente É um vilarejo sujo Cheio de mineiros sujos Eles são diferentes Do povo da capital imperial E é onde É onde teve o massacre Então o povo de lá de fora Ainda anda com as asas Se você usa o Winglet E podes Você não vai precisar Gastar sua energia Valiosa Isso se chama Progresso Civilização De qualquer maneira Vocês estão fora Do nosso nível Então sai da frente Que eu tô com pressa Maluco O povo dessa cidade É muito arrogante Tomara que caia uma bomba aqui Vamos entrar aqui Agora acho que a gente Já pode entrar O povo saiu daqui Tem um pôster Com bandeiras imperiais Pra tudo quanto é lado Olha Agora a gente pode subir aqui Não tinha subido antes Você ouviu a operação limpeza? Eu ouvi falar Sim Sim, ouvi Entendo Deixa pra lá Você já sabe sobre Tá bom E se eu falar que não? Não, não ouvi Entendo Não se preocupe Então você não Não precisa saber Ai, que filho da puta Tá bom Tá bom Tá bom então Tá bom então Essa é a casa do Mild, né? Por favor, entrem Essa é minha Ou Era a minha casa Minha família Pertenceu ao exército imperial Por gerações Mas eu causei muitos problemas Meu irmão e minha irmã Podem nunca me perdoar Enquanto os seus pais Eles morreram quando eu era muito jovem Minha mãe morreu logo em seguida Quando eu nasci E meu pai morreu em ação Me desculpe Sinto muito Não sinta Eu fui criado por uma Por uma cuidadora maravilhosa Chamada Almard Ela era muito gentil Oh, é você Meu menino Bem-vindo Bem-vindo de volta Liud Oi, Almard Quanto tempo Ei, nunca pensei que te veria de volta aqui Caralho, irmão Os irmãos dele Irmão Irmão Caramba Entregaram a gente Venha pra cá Essa é sua chance De se juntar de novo Ao império Só entreguem eles Para nós E você Pode voltar O que está esperando? Venha para nós, Liud Você sabe o que fazer Ei, Liud Você armou pra gente Não armou? Como pode apontar uma arma Para o seu próprio irmão? Irmão Nós só paramos Para pegar alguns detalhes Sobre o imperador Sobre o que ele está tramando Por favor, nos deixe ir Não Se eu deixar você ir Nossa família vai estar arruinada Liud Liud Acorda Se nós só deixarmos você ir Vale e eu Seremos executados por traição Se insistirem em continuar com isso Vai ter que passar por nós primeiro Não Não posso fazer isso Não posso atirar no meu irmão E na minha irmã Seu verme Você não mudou nem um pouco Deve ser Deve ser o sangue de O que seria o Stone Carver? O sangue de mineiro dentro de você Você é uma desgraça para a nossa família Você está além da redenção Como pode ser tão covarde? É hora de apagar o estigma Adeus, Liud Não Carai A mulher sacou uma arma também? This is America Você Da próxima vez Eu não vou errar Eu estou falando sério Almard O Imperador Geldoblame Está a bordo da nave de batalha Goldoba Voando sobre a cidade Nesse exato momento Vá, minha querida criança Mas você Não se preocupe comigo Rápido Matou Caralho Não Caralho Matou a mãe do cara Droga Eles vão acabar com a casa Vão derrubar tudo Por favor, vá Eu não vou deixar você aqui Não seja tolo Tem coisas que você precisa fazer Não Já que você se recusou a atacar o meu vilarejo, Asa Para mim Essa bagunça Não, Almard Não é sua culpa Não fale comigo assim Vá agora Rápido Caramba Então Asa Era o vilarejo da Da mulher que cuidou dele, né Por isso que ele sente empatia pelas pessoas Liud Meu querido garotinho Matar a mãe dele Liud Temos que ir Coitada, cara Caraca, mano Ela pegou uma arma para proteger o menino dela Eles sem a entrada para a casa coberta Temos que passar pelos fundos Caralho, cara Agora esse jogo está engatando, galera Eu queria voltar lá e pegar item Como é que eu faço? Eles nos encontraram Ah, droga Dá para voltar? Não dá Ir por esse prédio É nos entregar Eita Eu vou ter que lutar com os caras? Eu não preciso lutar Vamos lutar, vai Vamos lutar para ganhar XP Punho 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 Toma Trezentão Eu quero lutar para ver o que que dá Fogo Vento E Sorcerer's Seal Vamos lá, Lord Mizuchi Vai lá Ah lá, matou Parece que eles são fracos Defende 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 Os soldados imperiais Os soldados imperiais são a mesma coisa Do que todos os outros Outros soldados que a gente enfrentou Bate Bate Flame Tongue Energy Wave 311 311 Resistente a trevas e fogo Deve ser fraco contra a água Esse cara Defende Pronto Pronto Soco 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 Eu acho que ele morre agora Maluca Essa mulher é muito forte A Sabine é forte para um cacete Fruta seca Orange Vamos só usar para topar a vida dos outros Defende 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 Usa o manto do assassino Parece uma burca Legal que esses soldados do império Têm uma roupa camuflada Espada Porrada Porrada Vai tomar Acho que eles são fracos contra a água Water Blade Toma É, são fraquinhos É a água mesmo Ponto fraco Agora como eu vou achar itens Que estão dando de água É complicado Ice Knuckles Toma Toma Burn Arrow Trouxa Nem precisava usar Mas eu usei só para Caraca Mil e pouco de XP Olha isso cara Death Pendulum Olha essa arma Meu amigo Vale a pena lutar Galera Vale a pena lutar aqui Vamos lutar de novo aqui Acho que eu vou fazer Uma ou duas batalhas Por tela Talvez Vamos lá Trevas Trevas Pós Cronos Trevas de novo E Heaven Pillar Vamos ver o dano que o Mizuchi vai dar agora Esse especial Esse especial eu nunca usei Caramba Caralho Vários totens Ele é bem forte Porrada 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 Burning Arrow Agora que eu vi As Burning Arrows Delas são as penas Da asa dela De pavão Eu achei que fosse Só fogo Achei que fosse Só uma labareda Mesmo Esse detalhe é interessante Existem determinados detalhes Que não existem Nos jogos de Playstation 1 E Super Nintendo Por motivos muito Óbvios Poder gráfico Mas que podem ser vistos aqui Porrada Gelo Voz Porrada Vou bater normal Pronto 400 de dano Apanhou Apanhou muito Deixa eu curar a menina A moça Vou usar a galinha também Pra abrir espaço aqui 400 Vamos lá Senhor Mizuchi Vento Pogo Vento Acho que tá bom Pronto Derrubamos o cara No chão Se der menos de 200 Os personagens Não dão dano nenhum Ei Especial Caramba Ainda bem que a gente Usou o Kite Shield Vamos lá Porrada Trevas Porrada 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 Ah lá Botamos o cara pra dormir De tanto bater Com a lâmina trevosa nele Tekken Iron Fist Freezing Axe Morreu Ó Vou te mostrar o anjo da morte Legal Caramba Que assustador Eu sei japonês Que coisa mais assustadora Eu sei um pouquinho de japonês Vocês já se perguntaram isso O quão assustador é você saber uma língua Só por jogar joguinhos na internet Eu não vou lutar contra todos os guardas É claro né Deixa eu vir aqui Eu peguei uma espada bem fodona Eu quero colocá-la Ahm Eu acho que fogo não presta né A Flametongue dá muito dano Então eu vou deixar Ahm Deixa eu tirar aqui Item de cura Deixa eu tirar O carvão E o large fire E colocar isso aqui E colocar Eu não sei se Eu não tenho item de vento Pra usar a Bluestorm Sinceramente Eu acho que não precisa Eu vou colocar essa espada normal aqui Pronto Itens brancos talvez sejam legais Eu acho que eu tenho que sair da cidade Vou ouvir aqui Será que se eu der a volta Eu enfrento um chefão? Olha lá Peixe podre Vamos tirar foto do soldado Taca peixe podre E dá soco nele Pronto Taca as coisas podre nele Tira foto Dá soco Vamos lá Água Água Luz Crono E crono Eu acho que luz e água São os que mais dão dano nele Morreu Beleza Luz e água Defesa 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 Caramba Caramba Tô dando Tô dando maior sorte Com o RNG aqui Marvellous Marvellous sword Filadius Marvellous sword Caramba Olha o dano Maluco Morreu Seis centão Porrada 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 Travesseiro Pra tirar o oxigênio dele Igual a mulher Matando o marido Mulher mata o marido Assim galera Ela bota o travesseiro Na cara do marido Pra ele morrer É assim que mulheres Matam o marido Dark flare Dark Logo os elementos Que ele tem defesa Logo os elementos Que ele tem defesa Trevas e E fogo Vida Vamos botar defesa A trevas Pronto Caramba Perdi bastante vida aqui Que sacanagem Vamos lá Turevas 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 Água Vai morrer Morreu nojento A gente já tá forte o suficiente Não precisa ficar farmando Esse mil e pô Olha isso Fé da pô Eu vou pegar a foto Eu preciso de dinheiro Não É muito perigoso Pra voltarmos pra casa Do Liu de agora Nossa Tá bom Então eu vou ter que ir pra mim Pra Fora do vilarejo Ei mezenga Não tem por que sair da cidade O imperador vai nos procurar Onde quer que estejamos Vamos para o porto Ok É legal que ele fala com a gente Isso é muito legal Isso é uma loja? Acho que isso é uma loja É Vamos vender a foto Do soldado Pra esse cara E ver o que dá pra comprar Custa 4 mil Ah é barato Ah ok Deixa eu ver um negócio aqui Ninguém fez uma bolinha de XP ainda Quando a Sabina e o Mizuchi Fizer um XP maneiro Eu acho que eu vou tirar os dois Deixa eu só ver um negócio Build deck Mizuchi Vou colocar luz e água Fogo Deixa eu ver aqui Vou tirar trevas Tirar trevas Bota luz Vamos tirar Aqui os inimigos são fracos São fortes contra fogo Então tira fogo Coloca água E água é melhor Aqua burst Não tem mais nada não Aqua yell Não tem especial de água Mizuchi Aqua yell Pronto Pronto Perfeito A mulher não tem né Agora que eu me vi Agora que eu vi Ela não tem Ela tem o punho do Tekken né Que é esse aqui Deixa eu ver Ela tem mais punho do Tekken Vamos tirar Vamos tirar o que dá O que dá pouco dano E colocar o punho do Tekken Venish grenade Ela tem umas habilidades de fogo aqui Eu gostaria de habilidades de gelo Pra ela Mas ela não possui Sadly Infelizmente Ela não possui Ei o cara tá vindo atrás de mim Acho que eu vou ter que lutar Não tem espolha Vamos lutar Lutar contra pelo menos um aqui né Porrada 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 Toma Maluco Tome Defende um Dois Usa o queijo Eu vou tomar especialzão Ah não tomei não Não tomei especial não Beleza Menos mal Água Vento Vou tirar uma foto dele né Nunca se sabe Vento Heaven spiller Ele vai morrer Adieu Motherfucker Toma Não morreu Caraca Ficou bem na merda Tá vamos lá Água Porrada Acho que acabou Acabou aqui Morreu Pronto Duzentão Yakishan Defende Um travesseiro Eita vai dar um especial em mim Ainda bem que eu me defendi Eita Vamos lá Eu não tinha nada pra usar Tive que gastar a espada ali Porrada 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 Sempre que eu vejo Essa arma da mulher Que são as garras Eu imagino ela Enfiando isso no rabo Do inimigo Tá ligado Dando aquela Enfiada bem no rabo Do outro Vamos curar aqui Personagem Pra ele não Ficar na merda Gastar uma Ah lá Fiz um item novo A folha Mas o negócio Fez outra folha Legal Eu não sabia Morreu Escarg Caramba Morreu Morreu Boa Presentão Defende 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 Por favor Broken Ei caramba Ei especial Ai Ok Deu um pouquinho Ela ficou confusa Droga Ei Ela tá confusa Ela tá muito confusa Tirei foto De mim mesmo Pra vender Vamos lá Luz Luz Vento Luz E Sorcerer's Breath Vai tomar Trouxa A baforada Do Mizuchi Blah Aham Vamos lá Porrada Vou ter que usar Trevas aqui E água Energy Wave Acabamos com ele Eu acho que eu vou tirar esses ataques de vento Eles não tão sendo úteis não Pronto Matamos Os ataques de vento não tão sendo úteis Porque eu não tenho cartas de vento para buffá-los Estão sendo desperdiçados Olha Elite Imperial Vamos pegar uma Elite Imperial aqui Ou essa Sacred Water Eu acho que eu vou pegar essa daqui Porque Como eu fiz ela Ela é mais rara do que a foto Deixa eu vir aqui no deck do nojento aqui Tira esse Energy Wave Acho que tá bom Vou colocar só porrada Ou eu coloco esse negócio de cura aqui Depois eu vejo Light e El seria interessante Não seria? Um item de cura que Faz luz Tira esse aqui Pronto Luz nesse lugar é bom Acho que eu vou vazar Ah não cara Sai Sai Ah droga Ah só tem um Trouxa Porrada Porrada Tira a foto Ah ficou pegando fogo Ele vai Apagar Droga Não queria ter apagado o fogo dele Mas apagou Luz Poto Água Aqua Yell E Aqua Burst Aqua Burst Caramba maluco 300 não morreu não Vamos lá Água Foto Voice Luz Ray of Truth Marvelous Sword Acho que tá morto agora Chifre de Unicórnio por último Se ele dormir Ah morreu Morreu antes Caramba não ganhamos nem XP direito Vamos ver Ah lá Vieram umas fotos interessantes Vou pegar Deixa eu ver Não vou nem entrar aqui Vamos só salvar né Salvar o nosso progresso Será que eu deveria trocar os bonequinhos agora Acho que não né Alguém aqui Magnus Usa um kebab aqui E pronto Topa a vida Vamos lá Vamos para Goldoba Mezenga Assim que embarcarmos a nave Não seremos capazes de voltar Nós vamos Nós não seremos capazes de ir para a igreja também É melhor ter certeza de que estamos preparados Olha Vamos lá Não tem o que fazer Uai O Liud vai ficar Não dá tempo de chorar Liud Você tem que manter sua cabeça erguida e se mover adiante Não tem como voltar agora para nenhum de nós Sim Caramba Três cartomantes São três diferentes Pensei que fosse uma mulher só Lá está a Goldoba Eu estou vendo Vamos chegar mais perto e vamos entrar Maluco A nave do imperador lá Pô, essa parte está muito boa né Comentem aí Se vocês chegaram até aqui no vídeo Comentem nave de unicórnio aí Nave de cavalinho Que é a nave que a gente está Ela tem o formato de cavalinho Ó Meu Deus do céu Eu não Eu mal Eu não pude escolher a party Eu pensei que eu pudesse escolher a minha party Tá bom Esses robôs devem ser fracos para Elementos como água né Nossa senhora Ah o bicho me botou para dormir Complicado E deu duzentos de dano ainda Vamos lá Vento Boto Vem Gablão Água Que é o que eu acho que é E Sorcerer Chakran Vamos lá Mizuchi O grande Mizuchi Transentão Água e vento É a fraqueza dos robôs Foi como eu imaginei Bate Cruising Arse Você vai tomar Ah desgraçado Defendeu Tá bom Paz morreu Defende Defende Eita caramba Cara Eles são rapidinhos Filho da mãe Colocou mais um para dormir Bom Eles vão bater Vai acordar ali Nossa senhora 160 Eita Acordou o outro também Eu queria trocar de bonequinhos O jogo não me deixou O jogo avisou que não ia ter igreja Mas eu não me liguei Que eu não ia poder trocar de boneco Agora já era Vamos lá Porrada Porrada E vamos tacar água No robô Aê Matamos O bicho Cara Eu adoro esse ataque É muito legal Todas as animações do jogo São legais O jogo é inteiro Maneiro Ah mano Não vou conseguir Ele vai me botar pra dormir De novo Ah Uai Mas eu tenho resistência A sleep Por que que ele me botou Pra dormir Não foi resistência Suficiente Cura o outro Acho que eu não vou usar A laranja Não Guarda a laranja Laranja Guarda Deixa eu ver Taca logo o especialzão Nossa O bicho defendeu Até o Eruption Flare Desgraçado Safado Tá bom Vamos lá Água Vento Luz Heaven Peeler Acho que agora Vai dar um dano bom Ok Ok Vou ter que usar Dano físico aqui Acho que tá bom Pronto Instruímos aqui Será que vai vir outro inimigo Logo em seguida Ou eu vou poder explorar a nave Porrada Porrada Droga Não pude usar o negócio Que eu queria Carne podre Ah lá Envenenou o robô Interessante Ah lá Selfie repair Safado Água 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 Luz Porrada Waterblade Tá morto o robôzinho Molhadinho Agora o robô tá todo molhadinho Toma Deixei ele todo molhadinho Acabou? Muito bem Vamos entrar Black ash Cara eu vou pegar A foto do Imperial Walker Não vou pegar O remo não Eu não sei se eu vou Encontrar esse inimigo De novo O remo eu sei Que eu posso comprar The battleship Goldoba Eu acho que eu posso Trocar de bonequinho Aqui dentro Agora que eu me lembrei A igreja Ah tem um negócio De lego ali Amarelinho Tá muito quieto Será que o Goldoba Realmente é essa nave? Só tem um jeito De descobrir Vamos até a ponte Então O que que eu ia falar? A church É só pra gente Poder upar boneco Fazer outras coisas Não é pra trocar a party A party pode ser trocada Em qualquer lugar Vamos vir aqui Tira o Mizuchi Coloca o Liud Tira a Sabina Coloca o A Shelly Nossa maga Acho que tá bom né Vamos bater nos robôzinhos Aqui um pouquinho Um robô por vez Tá bom Trevas Fogo Ah não vou poder combar Pronto Logo os elementos Que o bicho é resistente Eu vou trocar Caramba Não vou ter como me defender Oh louco O Liud tá ruim De item de defesa Depois eu vou ver isso Provável que ele esteja Com itens ruins Vamos lá Luz Luz Voz Voz Oi carai Desgraça Vamos lá Porrada 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 Água E luz de novo Melhores coisas Aí Vou trocar um pouco Os itens da Shelly Acho que só a Shelly É o suficiente Trocar Nossa Olha a arma da mulher Cara Unhas de cristal Nossa A maioria das máquinas Do império Preservam informações úteis Talvez possamos achar algo Vamos acessar a memória 1342 É provavelmente Algum tipo de senha Devemos escrever Em algum lugar Nossa Será que eu vou lembrar? 1342 Essa é a porta Para a ponte Está trancada Ai droga Tá O bichinho Falou ali 1342 Será que a gente se lembra? Ah Fogo Deixa eu ver Tira Esse daqui Eu vou deixar fogo Com a Shelly E vou tirar trevas Deixa fogo Com a Shelly E tira trevas Tira 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 Coloca água Deixa eu ver Aqua Burst Aqua Burst Ahn Vento Vento Acho que vento Tá bom Pronto E lembra da senha 1342 Vamos derrotar Esse outro robô Aqui Pra ver se ele tem A mesma senha Luz Luz Droga Vou ter que usar fogo Eu acabei de tirar fogo Feio duas cartas de fogo Caramba 309 Podia ter dado mais Self repair Beleza Vamos lá Porrada Porrada Monolith Monolith Vamos usar o negócio aqui Diminuíto Diminuendo Tira a foto Da porrada Ele defendeu a foto Será que ela sai Com uma qualidade boa Caramba Tudo morre Ahn Morreu agora Ainda tomou Dando reduzido Ainda Você tá louco Beleza Imperial Walker Eu já tenho essa foto Eu vou pegar Offer Inbox E dar um preço Muito melhor Vamos ver a informação 1004 Ok 1342 E 1004 São as senhas Que eu peguei aqui Oh robozinho Deixa eu ver aqui Eita caramba Conseguimos um item bom Onde é que o jogo vai pedir pra eu colocar essa senha Rainbow straw hatch Hum Pra ela É defesa pra mulher Isso aqui É item de defesa Pra mulher Vamos vir desse lado Vamos vir desse lado aqui Hum Grace Shield Ok Esse escudo é bom pra mim Com certeza né Só eu e o Gibari E a mulher Podemos usar Aqui tem uma porta Nossa Tem item pra caramba aqui Onde é que eu coloco A diabo da senha Que o jogo me fala Água Aqua Yell Aqua Bus Vento Vento Vamos lá Meu amigo Deu bastante dano Porrada 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 Acho que ele morre agora Caramba Sério Tá bom Tá quase Que eu vou apanhar pra cacete Cara Ferrou Nossa senhora Ok Duzentão Porrada Porrada Tira fotinha Não caiu no chão Ah caiu Luz Água Vento Água de novo Acho que é o melhor Que eu posso fazer Acho que é o melhor que eu posso fazer Vou misturar os elementos aqui Porque é a única opção que eu tenho Eu Duzentos de Ah não misturei não Ah misturei sim Luz com trevas Menos Cento e cinco De dano Caralho Apanhei muito Eu sempre tomo o primeiro ataque dele Bizarro Vou tacar fogo nele Boss Boss E aí Shining Seraph Vai morrer Tá morto Como é que eu faço Shining Seraph Eu até hoje não descobri É um ataque extremamente poderoso 700 Agora eu vou ganhar mais um código Que eu simplesmente não sei qual que é Vamos ver 3.291 Meu Deus do céu Ai cara Não vou decorar não 1.342 1.004 3.200 Aí já era Já era cara Não vou decorar esses códigos tudo não Cê taca sword Caramba Uma espada boa Mó boa Eu não sei se eu mato esse outro robô Eu vou só embora Deixa eu ir embora robô Pelo amor de Deus Ah Dei de cara com o robô aqui Já era Morreu Nossa Perdeu muita vida Mas não morreu Ah Bate Bate Eu acho que eu matei esse bicho agora Ou vai demorar um pouquinho Ah Desgraça Trevas Se curou ainda Self-recap Resistência está Ei Caralho Ei Cacete Resistência Resistência Chamas Não é resistência Presta aqui não Defende 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 Eita 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 Ah Deixa eu bater no outro bicho Compar o outro ali Você Você Acho que esse aqui morre Ou quase né Ficou bem na merda Ah não Ficou não Ele está tranquilo ainda Ah Deixa eu ver Fogo Fogo Luz Luz Dancing Flames Morreu Ae morreu Nojento Eu espero que o jogo Não me proíba De prosseguir Porque eu não decorei As senhas Eu vou ficar Muito triste Caramba Caramba As vidas Vamos lá Fogo Trevas Ah Setaka Vamos ver o que essa espada faz Só dá um dano Só dá um danão forte É o suficiente Ah Água Água Ah Coldream Rotten Ah Chifre de Nicói Carai Ah Deixou envenenado E botou pra dormir Ótimo Boto Shining Shadow 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 de novo Ae morreu Nacanaca No jogo Ah Imperial Walker Vou pegar mais uma setaka Ah mano Mais uma senha Diferente Cara Toda hora Uma senha Diferente Isso não é certo Não Isso não é justo Não Todas essas São máquinas Imperiais Ó Crystal Essa Azulha da mulher Um tanque Ah Óleo Vamos pegar a essência magma Do óleo Ok O que eu faço com isso? O que eu faço com essa essência magma? Eu coloco Em alguma aeronave Em algum veículo Do império I don't know Me parece que aqui era só pra pegar o óleo Tomara que eu use pra alguma coisa Ah meu Deus Um monte de computador Será que eu vou ter que usar a porra da senha aqui? Ah Vamos lá Qual que é a senha? Ah mano Três mil Duzentos E quarenta E dois Tá certo? Nenhuma Mil Vamos ver mil e quatro Vamos lá Mil E quatro Oi carai Escrevi errado Ahn Ahn Vamos lá Ó Consegui Conseguimos É mil e quatro Não, não era mil e quatro Ah Droga Ah Luz Água Deve ser quatro mil duzentos e no... Quatro mil trezentos e noventa e dois Vamos testar ali Se ficar aparecendo uma nave só Pra mim não tem problema Que eu mato fácil Mas se vier três de três Aí é complicado Morreu, acabou Ae Morreu Pronto Por algum motivo a música de combate desse jogo é bem legal A ideia do violinozinha é bem maneira Ahn Cara, vamos ter que voltar a matar Lá fora Vamos ver Vamos ver Ah Vamos ter que procurar a senha Vamos matar mais um inimigo E ver qual que é a senha que dropa O do meio da ponte eu não enfrentei ainda Vamos enfrentar ele Deve ser esse daqui Com certeza Vamos ver Tem que ser pelo menos um desses aqui dessa sala Temos um dano bom, hein Um daninho bom Ahn Picture Defende 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 Vamos lá Foto Água Luz Água de novo Elmo Elmo Viking Toma Elmo Viking Dá um dano legal Ahn Você Chifre de unicórnio Água Vento Soul Flash O Soul Flash O Soul Flash é bem forte O Soul Flash é bem forte Ae, morreu Ahn 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 Defende Porra, não deu pra defender não Tá de sacanagem o Itimi, cara Eu ativei na hora certa ainda Ahn, vamos lá Ahn, deixa eu curar o Kalas, né Cura Usa o Bolo Usa o Bolo pra dar defesa E usa o Peixe pra curar Quer dizer, o Bolo aumenta o dano, né Eu não sabia Ahn Porrada 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 Caramba, não morreu Tá na merda Se eu conseguir cura, eu vou usar Ahn, vamos lá Defesa Cura Isso é pra gente não gastar na próxima luta É bem melhor a gente se curar agora Pra gente gastar na próxima luta A gente vai ter problema Pronto, morre logo Tomara que esse aqui tenha a senha verdadeira, né Nossa, quanta coisa Vamos pegar uma Black Ash Vamos ver 4.653 Se não for esse daqui Eu vou ser obrigado a cortar o vídeo Pro momento em que eu achar Ahn Vamos lá Deixa os robôs passarem por aqui Pra eu vir pra cá Tomara que seja esse daqui 4.653 Opa Sistemas ativados Abrindo a tranca da ponte Olha Caramba Conseguimos Não precisei cortar o vídeo Eu odeio quando eu tenho que cortar a nossa aventura Eu prefiro ir de primeira mesmo Agora acho que eu não vou lutar com mais nada não, cara Vamos passar por aqui Sem brigar Salva Battleship Goldoba Olha Vamos ver aqui Não Curei o Mizuchi Agora já era Eu queria ter curado um Curei o outro, velho Olha O que eu posso fazer aqui Pra melhorar o grupo Antes da batalha Suposta batalha final Vamos colocar aqui A espada nova Deixa eu ver Elementos Pronto Tira Isso aqui deixa A Max Pen Né Não, peraí, caralho Bota duas setacas aqui Pronto Eu vou tirar essa armadura Vou colocar o escudo Pro Lude Que tem pouco item de defesa Eu vou tirar isso aqui Ele tem muita coisa de trevas, né Deixa eu ver aqui Tira as coisas de trevas Que você tem Tira esse casumo Que não tá corra nenhuma Tira essa Deixa eu ver 38 Tira essas merda aqui Coloca coisa nível alto aqui Perfeita Coloca isso aqui Coloca 34 35 Olha 38 40 Coloca isso aqui Quero coisas de defesa Camarão Que cura Coloca Deixa eu ver Item que dá Dano Dano básico Sem precisar dar dano Dano elemental Acho que tá bom Vou salvar de novo aqui Eu não vou trocar essa party não Vai o Lude E vai a Shelly Pro Suposto boss aqui Ah mano Sai da frente Pera aí No encounter Filha da puta Vamos lá Opa Não tem ninguém aqui Droga Aonde aquele cara Aonde aquele cara tá se escondendo Eu presumo que esteja procurando o imperador Infelizmente para você ele já saiu para a lava Para as cavernas de lava Aonde o quinto e último End Magnus está selado Os outros quatro já estão sobre posse dele Giacomo Giacomo Ah você acabou de perdê-lo Bom pelo menos ainda estamos aqui para te fazer companhia Eu não achei que você tivesse estômago para vir ao coração do império Talvez possamos chamá-lo de bravura Não Estupidez pelo que parece Estupidez sempre é uma das suas qualidades Você disse que tem quatro End Magnus Então foi você que roubou o Che End Magnus Talvez Obrigado pelas boas-vindas Mas não temos tempo para brincar com vocês trogloditas hoje Estamos atrás do imperador Não Essa é minha chance Hoje é meu dia de acerto de contas Calas O tempo tá correndo Prepare-se para morrer Giacomo Você não vai escapar dessa vez Não dessa vez Você fala muito garoto Você mostra coragem Eu gosto disso Calas Eu tenho uma proposta Você gostaria de se juntar a nós O que? O que deu em você Giacomo? Sim Que diabo você tá falando? Vocês fiquem fora disso Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que você diz Calas Se juntar a você? Por que eu faria isso? Você deve estar completamente louco Ou é algum tipo de comediante Eu estou falando sério Eu tenho um plano E eu preciso de você para dar continuidade Calas Pare de falar isso Por que eu me juntaria a você? Você matou o vovô e a Fih Você me deixa enojado Não se alimente do passado Ou você vai perder o que o futuro tem a oferecer Você é o escolhido Calas A criança divina Eu não sei do que você está falando Minha última resposta é não Giacomo E você não vai se safar dessa vez Seu tolo Que seja Vou te matar E vou usar o seu corpo Para aprender os segredos do Andy Magnus Não seja tão confiante Eu fiquei mais forte Desde o nosso último encontro Vou colocar um fim na sua criancice Você está acabado garoto Prepare-se para o seu destino Os três? Eu vou enfrentar os três? Caralho Fudeu Nossa Borradaria Mano Essa mulher luta muito Caramba Eu vou bater nela primeiro Vai tomar Toma dano nojenta Vamos lá Deixa eu ver Trevas 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 Será que você defende tudo que eu uso? Cara A mulher defende tudo que eu uso Ainda é resistente a trevas Toma luz Vai tomar Vai tomar Nossa cara Mano Caramba Ah Esse cara fica voando para cima da gente Defende tudo dele Ótimo Pelo menos Pelo menos em defesa A gente está bem Defende de novo Resistir a fogo Eu não vou usar o camarãozinho Eu vou guardar para cura Injeção de mentira Injeção de mentira Errou Morremos Caramba Só apanhamos desse bicho aqui Errou Vou tomar o bolinho Nossa senhora Ainda bem que eu guardei o camarãozinho Meu amigo Não consigo Olha isso 66 só Beleza Caramba Eu acho que essa mulher está perto de morrer já Vamos lá Vento Água Porrada Spark of Lies Se a gente não derrubar essa mulher A gente vai apanhar muito É ela e o outro garoto Eles dois tem que apanhar Vamos lá Defende aqui Cura status Usa o camarão Toda vez que a gente gasta um turno para se curar A gente perde um turno para bater Putz, eu taquei fogo depois de ter usado água Eu sou um animal Agora já era Puta que lá merda Eu acabei de anular o dano que eu ia dar Eu vou ter que tomar o combo desse cara aqui Não tenho o que fazer aqui não Vou ter que apanhar aqui agora Usa a cura Eu não vou usar Ice Dagger Não tem necessidade Vou usar de caos Pronto Defende Menos dano do que poderia dar Olha Usa a espada aqui Caramba, apanhei, velho Nossa senhora Não tem defesa Não tem defesa A mulher vai me quebrar inteiro Caralho Morri Não veio nenhum item de defesa Olha isso, cara Ainda bem que ela é fraca Vamos lá, Shelly Você bate A Shelly tem que bater Boa, a mulher tá morrendo Deu quinhentão de dano Se fudeu Será que eu consigo matar ela? Vamos lá Será que ela morre agora com o conserto? Depois que eu eliminar um dos três Eu vou poder me curar Nossa, quinhentão E ela não caiu Caiu Perfeito Perfeito, caiu Mato o outro ali Nossa Distorte Wind Não tinha ideia de que essa habilidade Ela ia surgir assim do nada Caramba, 600 Eu espero que ninguém reviva ninguém, galera Tá muito chateado se alguém reviver alguém Nossa senhora, cara Vai matar o Liud Quer ver? Não vou poder curar o Liud Beleza, tô vivo Aparentemente O cara atacou duas vezes Impressão minha Será que eles podem escolher Quais os tumbos eles vão atacar? Que isso, cara Nossa Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mano, não tem Não consegui me defender Eu espero que isso não Nossa, deu 400 de dano Vamos ter que curar a Shelly A coitada Tem Lux Pronto Beleza O que ele deu de dano em mim Eu me curei tudo Pronto Os 500 Beleza Estamos conseguindo aos poucos Defende, defende Caramba Eles bateram nela de novo Agora que eu tô ligado Agora que eu tô vendo Olha isso O cara ataca duas vezes No mesmo turno Tá certo isso O Diaco é um monoludo especial Só eles Nossa, vai todo mundo morrer Aqui nessa merda Os caras atacam duas vezes Um turno só Bem, não tem nada pra usar Aqui, cara Porrada Porrada Boss Vai tomar especial de água? Não veio cura pra gente Ah, já era Não sei como a gente conseguiu Ai, caralho O Liud vai cair Morreu Cara, não tinha item de cura Não veio defesa Não veio nada Impressionante isso, cara Não teve como fazer nada Vai de novo, ó Não veio defesa Não veio cura Não veio nada Não veio nenhum item de cura Vai morrer todo mundo aqui 300 Nossa O cara vai me atacar agora O Diaco Olha isso Ai, caralho Que jogo impressionante, cara Eu querendo Eu querendo Eu me curar O cara me ataca Vai atacar a menina Agora Vai morrer Não vem um item de cura Vem um item de cura Por favor Tá, o Diaco Vai me atacar de novo Impressionante O Carlos tá morto, tá O Carlos tá morto Eu vou usar a espada de defesa A Setaka 104 Nossa Senhora Ah, já era Morreu Já era, Carlos Morreu Puta que me pariu E vamos lá Modifiquei aqui as coisas Talvez a gente sobreviva aqui um pouco, né O maior perigo aqui é Tomar os especiais dessa mulher E do outro moleque O Diaco Não é tão perigoso assim Não é que o Diaco Não seja fraco Mas ele não é tão perigoso Quanto os outros O ruim do Diaco É que ele ataca duas vezes seguidas Beleza Dei pouquíssimo dano aqui Porrada Porrada Beleza Deixa eu ver Porrada aqui Porrada aqui Porrada Energy Wave Talvez dê um dano bom Vamos ver Eu coloquei uns yells Mas eu acho que eles não vão dar dano nenhum Infelizmente Defende É 142 Eu não tenho nenhuma defesa de água Pra impedir o dano de fogo Atacou de novo Essa é a melhor coisa que eu posso fazer Esse nojento desse Diaco Ele faz você gastar carta Os outros personagens É quem dão dano de verdade em você Enquanto ele faz você gastar as cartas Os outros dão dano de verdade Olha isso É isso que eles fazem com você E você é obrigado A se curar agora Ela tá morta praticamente Ah morreu Vamos tentar se curar aqui Já era Eu consegui defender o último ataque Não sei como Beleza Deu só 53 Vamos lá Cura Eu acho que ela vai se topar 880 Beleza Perfeito Porrada Porrada Nossa Não veio a carta que eu queria Sacanagem Bate Bate Não tem o que fazer O cara é resistente a Cronos e Trebas Ah maldito Diacomo Oh Diacomo Filha da puta Cara Meu Deus Caramba Tomei todo o combo do cara Quase 300 de dano Não tem item de defesa na mulher ali Beleza Defende Olha Eu só vou me defender Por enquanto né Vamos ver o dano que esse cara vai dar Pouquíssimo dano Beleza Ele tem que morrer Meu Deus do céu Cara Eu ia dizer que o cara tem que morrer primeiro Mas que isso Nossa eu vou tomar um dano ferrado aqui Beleza Beleza Caramba Eu pensei que eu fosse tomar muito dano Vamos lá Carne podre 2 Vou tentar dar um dano bom nele 408 Foi um dano bom Vamos lá Fogo Fogo Vanishing grenade 307 Não dá dano Ah tá morrendo Defende Diacomo Maldito Vai me fazer gastar carta agora Pra defender Defende É assim cara Que chato velho Beleza Tô vivo Vamos ver se o baixinho vai dar um dano bom na gente Se ele der dano Fudeu Opa Vai morrer agora Vamos lá Água Voz Luz Light Yell Rain of Truth Light Yell Morreu Hahaha Trouxa Menos um Caramba cara Vou tomar todo combo Nossa Ainda bem que ela deu pouco dano com esse combo aí Vamos lá Fogo 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 Trevas E trevas Vamos ver a quantidade de dano Nossa 506 é bom hein Vamos lá Vamos lá Água Soco Soco Splash Spear Defendeu tudo ela Mas tomou o dano final Porrada Carne Trevas Dark Sword Marvelous Shadow Wind Caramba Ela tomou hein 499 Tá morrendo já Não tá Droga Con Não tem Ode 3 Tris E Luz Defende! Esse travesseiro tá vindo bem acalhar esse item. Tá dando pra... Vamos ter que curar a Sabina, senão ela vai morrer. Nossa, já era. Morremos. Já era, galera. A gente vai tomar o combo do coelho e ele vai morrer. Já era. Impossível curar a Sabina. Caramba, tá viva. É agora que a gente tem que curar a Sabina. É, mas não vai ter como, não. Vamos lá. Ah, não deu. Ah lá, fiz um item novo, né? Queria curar a Sabina, cara. Ah, já era. Opa, pegou na outra ali. Menos mal. Nossa senhora. Se o Diácono atacar as duas, fudeu. Ah, parabéns aí, jogo. Beleza, eu consegui defender. O jogo salvou a Sabina agora. Eu só não vou ter como curar ela. Se ela tomar um combo, ela morre. Nossa senhora, cara. Olha a tara que esse jogo tem de bater na outra aqui. É uma tara em bater na Shélia. Beleza, tá viva. Pura Sabina. Tá viva, Sabina. Vamos lá. Dá um Splash nela. Nossa, não... Desgraçada. Bate. Água. Aí é foda, hein? Só sobrou os Iels no inventário do Kalas. Já era. O Kalas nunca mais vai atacar. Nossa, essa menina vai morrer, a Shélia. Esse cara vai atacar duas vezes, a Shélia vai morrer. Defende. Talvez eu tenha como curar a Shélia. Vamos ver. Vamos ver. Cura que... Cura tudo isso aqui. Nossa, por algum motivo eu tive a defesa pra curar. Não acredito. Que sorte, hein? Beleza, vamos ver. Luz. 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 E sou o Flash. Cura mesmo, eu não tive. Agora já era. Caramba, tá morrendo ela. Vamos curar a Shélia. Cura. 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 Morrer e a Savina não vai. Porque a Savina vai se defender no próximo turno, se ela apanhar. Ah, isso aqui já tá morto. Cala, já era. Eu vou tomar todos os danos aqui. Meu amigo. Calas. Puta merda, hein? Defende. Essa mulher não morre. Beleza. Agora vai a Coelhinha. Se ela matar o Calas, eu vou ficar muito triste. Boa. Mexe o deck aí, Calas. Meu Deus do céu. Boa. Veio o Pegasus Explore. Caralho. Só veio o item ruim. Coelhinha. Tá viva ainda. Vou matar essa mulher agora. É agora, galera. Vamos lá. Água. 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 Trevas. Água. Safada. Toma banho aí, safada. Morreu, nojenta. Bate. Não tem como eu curar o Calas, infelizmente. Vou ter que bater. Defende. Chapéu Viking. Espada de gelo. Espada de gelo defende de fogo, né? É parte do ataque desse cara aí. Meu amigo. Não morreu ninguém. Pra vocês saberem, eu já tô há um bom tempo aqui, hein? Naquela vez que eu morri, eu acabei ficando aqui um tempo. Eu devo ter morrido pra esses caras umas duas vezes. A culpa é de vocês. Até madrugada produzindo conteúdo pra vocês aí. Olha. Bate. Carne. Bate. Vamos usar o melhor ataque. As melhores cartas. A 584. Deu bastante dano. Se eu for conseguir curar ou não, eu não sei. Vamos lá. Fogo. 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 Não. Caramba. Resistência dele, cara. Bate. Vai tomar porrada Toma, nojento Pelo menos a água, ponto fraco dele, né? Sabemos agora Mudou o deck Vamos lá Água Luz Sou o flash Toma, aqui então, nojento Bom, vamos curar o Kalas agora, né? Cura Filma uma foto do Kalas Caramba, eu não tenho muito o que usar no Kalas, não, cara Defende Caramba, não sei como, tamo vivo ainda Vamos lá Bate Wind, yell Tira uma foto Acredito que o Luz seja um ponto, é, um ponto fraco dele Deu bastante dano aqui Vamos curar o Kalas Cura 500 de vida Caramba, que sorte, cara Vamos lá Porrada Peixe podre Freezing Axe Ué, não foi? Não funcionou o item Sacanagem O Freezing Axe não funcionou, galera Ih, ele vai dar um especial em mim Ferrou Começou a apelar Nossa senhora Defendi tudinho Eita Ferrou Não tem mais defesa, não Vamos ver o dano que essa mulher vai levar Nossa senhora 400 mil Tá bom Menos mal Bate Bate Vou ter que usar um especial aqui nele Pra compensar a falta de dano Tá morrendo Ótimo Tá na metade da vida já Na verdade ele tá um pouco menos Com um pouco menos de vida do que aparenta, né Acabei usando coisa errada, mas Vou compensar agora com água Morreu? Não Morreu Não acredito, galera Alá, maluco Você perdeu, Giacomo Não, isso não pode ser Eu nunca perco Será o espírito com ele? Ou será porque... Conseguimos Nós conseguimos Olha, Mezenga O vovô e a Fi podem finalmente descansar em paz Os poderes dele Seriam o fruto da pesquisa do George Eu deveria herdar aquele poder O que? A pesquisa do meu avô? Sim A pesquisa do George Ele mexeu com poderes da criança divina Poderes da criança divina? Você deveria herdar? Por que você? Porque é George que você chama de avô É o meu pai O quê? Não pode ser Você mente Caramba Você vai cair com a nave, garoto Meu pai fez essa nave Pense nela como um confortável caixão Tenho certeza que vai manter você aquecido para o inferno Maluco Isso é ruim Caralho Conseguimos, galera Foto de Giacomo e foto de Callas Vamos pegar a foto do Giacomo Olha lá, tem que sair daqui? No Encounters Porque eu não sou otário Bom, galera É o seguinte Vamos encerrar por aqui Já apanhamos o suficiente aqui, né? Muito obrigado por terem assistido Esse foi Batem Kytos Eternal Winds and the Lost Ocean Vejo vocês no próximo episódio Onde vamos estar saindo dessa nave maldita Olha quanto XP a Pari ganhou A Pari ganhou muito XP, cara Uns 5 níveis aqui Somos Fui 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 Fui